Música A Peugeot escolheu a histórica cidade de Ouro Preto em Minas Gerais para apresentar o RET 308 Este é o segundo lançamento dos 5 modelos que a marca pretende disponibilizar para venda em 2012 no Brasil Ao completar 20 anos de atuação no país, a Peugeot espera crescer e ganhar espaço Só o novo 308 será responsável por cerca de 12 mil unidades comercializadas por ano no Brasil O modelo agrada logo no primeiro contato com o seu design avançado, apaixonante e único O 308 já começa a ser vendido em fevereiro, mas o lançamento nas concessionárias de todo o Brasil só será realizado no dia 7 de março O hatchback do segmento C francês terá 5 opções de acabamento inicialmente, com 2 opções de motorização Música Para enfrentar designers e conceitos americanos, italianos, alemães e coreanos O Peugeot confia no estilo único, na lista de equipamentos e no fortalecimento da imagem de qualidade e custo-benefício do seu pós-venda Conforto, sofisticação e qualidade no acabamento são pontos fortes do 308 Além da tecnologia e de equipamentos exclusivos Confira a nova identidade visual do 308 e as linhas fortes e marcantes na dianteira, nas laterais e na traseira O teto Cielo é uma das exclusividades que agradam e engrandece o modelo, com quase 5 metros quadrados de área envidraçada Música O sistema de som multimídia com navegação GPS é outro diferencial que fala por si só E conquista os amantes da tecnologia, qualidade e comodidade Música O novo 308 apresenta o motor SC5 ao mercado brasileiro Produzido na fábrica da PSA em Porto Real, Rio de Janeiro O motor 1.6 litros produz 122 cavalos de potência máxima O novo sistema propulsor elimina o reservatório de gasolina para partida a frio Já o motor 2.0 flex produz potência máxima de 151 cavalos a 6.000 rpm Com 3 anos de garantia e revisões com preços fixos, a Peugeot espera surpreender, agradar e promete ser mais agressiva no mercado nacional Além de fidelizar os clientes atuais, a marca pretende atrair novos apaixonados É esperar, testar, avaliar e medir E você, o que achou? Comente, compartilhe e emita suas opiniões através do nosso Twitter ou Facebook E você, o que achou? E você, o que achou?